PAPO DE LUTTA Mas obviamente adaptadas É o que ele falou Alonso, o Volkanovski é um lutador totalmente diferente Fisicamente, taticamente, tecnicamente E o Charles Mas obviamente a gente avaliando Algumas coisas que ele conseguiu imprimir Contra o Makachev A gente vai trazer isso para o jogo do Charles Não deu detalhes Mas obviamente isso é uma visão importante Ah não, com certeza Já havíamos falado sobre isso Sempre que um atleta Que está no topo, um campeão Tem um oponente Que mesmo que ele não vença Mas que ele traz dificuldades Que ele traz perguntas Difíceis para esse adversário Esse adversário ter dificuldades Em respondê-las Isso aí é uma brecha Isso aí é um caminho a ser seguido É um caminho para que Você observe as falhas Observe ali Onde pode ser trabalhado Um contra-jogo Uma fórmula Uma técnica Uma tática Onde você possa Surpreender O seu adversário No caso, o campeão Eu acho que sempre acontece isso Eu acho que o treinador Tem que sempre estar atento A esses pequenos detalhes Numa luta Até mesmo quando Esse cara luta E domina E vence Mas sempre alguma coisa Um detalhe diferente Uma forma de lutar Diferente Que ele possa trazer Um elemento novo Você fica aí Ele trouxe um pouquinho diferente Está diferente do habitual Ele sempre luta de uma forma E agora trouxe um elemento novo Sempre você aprende Nas derrotas Nas vitórias Você sempre aprende ali Com seus oponentes Com seus adversários E aquela velha máxima O campeão Sempre tem um alvo Nas costas Então o campeão É obrigado O tempo todo Estar trazendo elementos novos Ou ajustes melhores Para o seu jogo Então com certeza A luta com o Volcanovis Que mostrou Muitas coisas interessantes Que um olhar clínico ali Podem avaliar E trazer para o game Agora é o Charles Adaptar isso Para o seu jogo Como o próprio Diego falou E surpreender Ele precisa trazer elementos novos Que surpreendam O Mahashev O Mahashev está achando Que vai ser o mesmo Charles Pelo menos O Charles Que veio para cima Do Benio Dariush Então ele sabe O Charles Vai vir com tal Do senso de urgência Vai vir para cima Para me transformar Como ele fez Contra o Benio Dariush Eu creio que ele vai O Mahashev Está olhando A luta do Benio Dariush Como o termômetro Para o Charles Que ele vai encontrar Em Abu Dhabi Em outubro Exatamente Carlão Sem dúvida alguma Uma outra coisa Que me chamou a atenção O Diego falando Pô Alonso A galera Estou assistindo Para o Charles Já está todo mundo Aqui Mandando mensagem Que o Charles Tem que ir um mês antes Não sei quantos meses Galera Galera Fiquem tranquilos A gente vai A gente vai Com uma antecedência Suficiente Ele falou Que o Charles Tem uma característica Que impressiona ele Que o Charles Dorme bem Em qualquer circunstância Dorme bem no avião Dorme bem de dia Dorme bem de noite Então o sono Não é o problema Que ele entra no fuso Com uma facilidade grande Mas é óbvio Eles vão chegar No mínimo Ali com a mesma antecedência Eles chegaram Com 15 dias Da outra vez Eles estão planejando Chegar Pelo que eu entendi Mais ou menos Com a mesma antecedência Talvez não vão Tantas Da outra vez Levaram 15 Pelo que eu entendi Nas entrelinhas Dessa vez Eles vão levar As pessoas Que realmente Fizeram a diferença Ali no treinamento Parece que ele também Não está querendo Marcar muitas lutas Do atleta Atletas da futebol Naquele mesmo evento Para ficar focado No Charles E falou que é treino Isso aí ele falou Com o Diego Ribas Também O Diego Perguntou para ele Se ele traria um russo Como por exemplo O Eric Albarracin Gosta de fazer Trazer atletas Com características Parecidas Do país Lá do Daguestão Ali das áreas próximas Ele falou que não Que ele está Ele não acha Que é uma pessoa Que chegue Paga Vá Se empenhar tanto Como a galera Do time E tal Foi mais ou menos Isso que ele falou E ele está Com a galera Trabalhando muito Em cima Emulando o jogo Do Marracheve Mas garantiu Que o Charles Realmente vai chegar Muito bem Para essa luta E que o resultado Vai ser diferente Agora é aguardar Aguardar É aguardar É torcer Para que realmente O treinamento Seja o melhor possível E o Charles Consiga Fazer uma luta Diferente Bem diferente Da que ele fez No primeiro encontro